Já é sabadão de novo, posto enquete Pra saber com qual Juliette eu vou Pra espião, não corte o disfarção, já tá de acordo E hoje não é que eu já deixei uns mil, a atendente abriu o sorriso Vou de novo, vapor, sushi Hoje eu tô viciado nisso, de conversível eu vou gastar gasosa mesmo Já que antes não tinha, aproveita que hoje tem Hoje eu posso escolher Porsche BMW ou Mercedes Benz Eu vou no toque do me te subir, pra ela me te sumir de novo E você quer me assumir, pra você eu não vou mentir Sua coleira não cabe aqui nesse caju E você quer me assumir, pra você eu não vou mentir Sua coleira não cabe aqui nesse caju Já é sabadão de novo, posto enquete Pra saber com qual Juliette eu vou Pra espião, não corte o disfarção, já tá de acordo E hoje não é que eu já deixei uns mil, a atendente abriu o sorriso Vou de novo, vapor, sushi Hoje eu tô viciado nisso, de conversível eu vou gastar gasosa mesmo Já que antes não tinha, aproveita que hoje tem Hoje eu posso escolher Porsche BMW ou Mercedes Benz Ô Mercedes Benz ou não Eu vou no toque do me te subir, pra ela me te sumir de novo E você quer me assumir, pra você eu não vou mentir Sua coleira não cabe aqui nesse caju E você quer me assumir, pra você eu não vou mentir Sua coleira não cabe aqui nesse caju Diretamente, Restor de Lafac Restor de Lafac E você quer me assumir, pra você eu não vou mentir E você quer me assumir, pra você eu não vou mentir E você quer me assumir, pra você eu não vou mentir E você quer me assumir, pra você eu não vou mentir E você quer me assumir, pra você eu não vou mentir E você quer me assumir, pra você eu não vou mentir E você quer me assumir, pra você eu não vou mentir O que é isso?